Olha só essa outra história, meu povo. Um caminhão tá parado, de repente começa a andar sozinho. Vai vendo aqui comigo. Ó o caminhão. O caminhão vem descendo. Vem descendo. O caminhão vem descendo. O caminhão, ele começa a atingir postes no meio do caminho. Você vai perceber aqui, ó, o momento de um clarão, como se fosse fogos de artifício. Mas não. Ó, aqui na parte traseira. Quer ver, quer ver? Ó, o clarão. O clarão. Já são os postes, os fios, né, entrando em curto. Na sequência, uma outra imagem revela o momento que o caminhão vai atingir o poste. Ó, vai vendo o caminhãozão escânia. Né, aquele caminhão bitrem, né, um caminhãozão pesado. Quer ver? Olha, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aí ele começa a atingir os postes. E aí na sequência você vê um apagão e depois o clarão, que é do curto circuito. Numa outra imagem também vai revelar o momento em que ele começa a atingir postes e carros. Sete veículos ficaram danificados nessa história. E na sequência, ó, olha a reação das pessoas que estavam paradas em frente dessa casa. E ouviram barulhos. E começaram a perceber que era um caminhão desgovernado descendo uma rua. E ali, ó, ó o que essa pessoa faz. Larga o capacete e sai correndo desesperado em direção ao local em que tudo estava acontecendo. E depois a nossa equipe de reportagens foi até o endereço para mostrar o estrago deixado. Ô, peruca, o que aconteceu com esse caminhão? Por que que ele desceu desse jeito? Por que que ele saiu levando tudo pela frente? Faltou freio? Tava parado? Teve um problema no sistema de freio? Reportagem de William Souza Contar. Foi um baita susto. A carreta que estava estacionada na via desceu desgovernada após uma falha mecânica, causando um grande estrago. O incidente aconteceu no fim de semana na avenida Nilso Bertani. Segundo informações do motorista, ele havia estacionado o veículo como de costume, em frente à casa dele. E momentos depois, a carreta perdeu os freios e desceu a avenida, atingindo os sete veículos que estavam estacionados. A carreta também destruiu cinco postes de energia e arrancou quatro árvores. De acordo com o proprietário da carreta, o veículo possui seguro e que ele arcaria com os prejuízos. Uma empresa terceirizada da Coppel foi acionada para desligar a energia elétrica e evitar possíveis acidentes. Prejuízo grande, por sorte nenhuma vítima, nenhuma pessoa se feriu na ocorrência. Bastante veículos, um total de sete veículos atingidos e cinco postes. O prejuízo foi grande.